Observando que muitas pessoas têm essa dúvida bem básica mesmo, decidi gravar esse vídeo aqui, resumindo é o seguinte, como que eu espelho essa imagem? Quando você tem uma foto jogada aqui e ela é o background travado, você não pode fazer nada, não ser que você clique duas vezes aqui para destravar ela, tá? Feito isso, você faz o seguinte, aperta Ctrl T, ele vai ficar com essa marcação aqui em volta, aperta com o botão direito, aí você tem aqui as opções, rotacionar 180, rotacionar 90 graus, tá vendo? Flip horizontal e flip vertical, horizontal vai ser de lado e vertical vai ser de cima para baixo, ó, vertical, tá? E horizontal, então funciona dessa forma. Se você fizer uma seleção, por exemplo, peguei essa ferramenta de seleção de retângulo, selecionei só aqui, por exemplo, no rosto dela, agora eu tenho só esse pedaço, eu dou um Ctrl T aqui, botão direito e mandar fazer o flip, ele vai girar só esse pedaço, tá? Então, só lembrando, se você quiser fazer na imagem inteira, basta clicar aqui na camada, não tem nenhuma seleção feita, se você tiver feito alguma seleção aqui sem querer, basta vir aqui no menu de seleção e colocar aqui, ó, desselecionar, aí você clica na sua camada, aperta Ctrl T, botão direito, e ele vai te dar a opção de fazer aqui o efeito aqui para espelhar a imagem, tá? E se você quiser deixar a imagem no negativo, Ctrl I, você vai inverter as cores, tá? E de inverter, Ctrl I, você inverte as cores da camada. Talvez sua dúvida tenha sido isso também, já consegui esclarecer aí. Espero que tenha sido útil, agradeço demais, valeu, sucesso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!